Conheça o Tibia Blackjack, agora com o sistema de abrir caixa, Crash Game, Blackjack, Roleta, Goal Game e Coin Flip, onde você pode desafiar seus amigos. Aposte também nos Sport Beach, jogos de futebol, LOLzinho, CS e muito mais, link na descrição. Tá pensando em dar aquela bustada e rushar uns levels nas hunds que viu aqui no canal? Então vem com o nosso parceiro rei dos coins, compre com o melhor preço, segurança e agilidade do mercado. Basta acessar o nosso link na descrição desse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí